Luzes da cidade Meus olhos não aguentam mais Luzes artificiais Cadê a noite preta? Eu saio da cidade Procuro só a escuridão A purificação Na calada da noite Da noite preta Calada da noite preta Noite preta Calada da noite preta Noite preta Calada da noite preta Calada da noite preta Transcrição e Legendas Pedro Negri Luzes da cidade, meus olhos não aguentam mais. Luzes artificiais, cadê a noite preta? Eu saio da cidade, procuro só a escuridão. A purificação na calada da noite, da noite preta. Calada a noite preta, noite preta. Calada a noite preta, noite preta. Calada a noite preta.